São José, homem simples a quem Deus escolheu pra ser pai do Salvador São José, homem simples a quem Deus escolheu pra ser pai do Salvador Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado Queridos, alegria, estamos hoje fechando a segunda fase de formação da nossa caminhada de consagração Olha que maravilha, né? Sétima formação fechando aí E é uma alegria muito grande, então já convido você a deixar o seu like Você que está feliz de ter chegado até aqui, já deixa aí o seu like pra nos ajudar na evangelização Tá bom? Pega o seu livro São José, nosso pai, um caminho de consagração E nesta formação vamos falar do segundo passo que é necessário dar O segundo passo que a gente precisa dar como consagrados Como pessoas que estão aí caminhando pra se consagrar Você precisa dar um outro passo Na última formação foi o passo de ir a José e ouvir o que ele nos diz De tê-lo como mestre E o passo de hoje é recebê-lo como pai de ternura O próprio Jesus nos disse, né? Já não vos chamo mais servos, vos chamo amigos Então São José também não quer ser só o nosso mestre Não quer ter só imitadores Ele quer ter filhos, né? Quer que sejamos seus filhos Então precisamos aí dar este passo de receber São José como um pai de ternura Abra o seu livro, página 112 Pra caminharmos aqui, pra darmos mais este passo com São José E fecharmos aí essa segunda fase Eu espero de fato que você esteja conhecendo mais de São José Fechando este dia, esta formação E você esteja amando já São José, né? Se não tá, ainda temos aí um tempo pela frente de caminhada Pra você poder se aprofundar um pouco mais Vamos lá Com o coração de pai Assim São José Assim José amou a Jesus Então uma frase aí também Do Papa Francisco Tirada do seu livro Aliás, dos seus escritos sobre São José Com o coração de pai Assim José amou a Jesus Quando olhamos uma imagem de São José segurando o menino Jesus Sentimos o amor e a ternura do coração desse pai Não dá para imaginar um José que tenha amado menos Que não devote ao filho ternura, carinho, atenção Que não afague o filho ao coração O proteja como um verdadeiro pai Então essa imagem aqui que se chama São José pai da ternura Ela é uma imagem que exprime exatamente isso Esse amor, essa ternura Essa devoção, esse carinho Essa atenção que São José Dava a Jesus, né? São José teve a coragem De assumir a paternidade legal de Jesus A quem deu o nome revelado pelo anjo Dar, aliás, o nome de Jesus Porque ele salvará o povo de seus pecados Entre os povos antigos Como se sabe Dar nome a uma pessoa Ou a uma coisa Significava conseguir um título De pertença Como fez Adão na narração do Gênesis Então aquele que dá o nome Ele se torna Ele domina o outro Ele se torna algo importante Então pensa São José é quem deu o nome Para Jesus Então não que ele domine Jesus Mas ele é o pai Isso aqui é de fato a paternidade Se estabelecendo, né? São José, ele não gerou Jesus Ele não participou da geração de Cristo Mas ele é o pai Foi ele quem deu o nome E o nome, gente O anjo apareceu para José E falou, olha Ele vai chamar Jesus E você vai dar o nome Não foi nem Nossa Senhora Que deu o nome Foi São José Que deu o nome para Jesus Dia após dia José via Jesus crescer Em sabedoria Em estatura E em graça Diante de Deus e dos homens Como o Senhor fez com Israel Assim ele ensinou Jesus a andar Segurando-o pela mão Era para ele como pai Que levanta o filho contra o seu rosto Inclinava-se para ele Afim de lhe dar de comer Jesus viu a ternura de Deus em José Gente, que lindo isso Também do Papa Francisco Essa parte Jesus viu a ternura de Deus em José Ai, como é lindo, né? Jesus pode ver, né? Em São José A ternura do pai do céu Isso é lindo Realmente, José assumiu sua missão de pai Deu àquele que fez o céu e a terra O nome que o anjo lhe revelou Alimentou aquele que os alimentos criou Ensinou a andar A falar A viver os costumes de seu povo E depois a trabalhar Aquele que é a sabedoria eterna Gente, São José ensinou para Jesus Coisas humanas Jesus é a sabedoria Deus sabe todas as coisas Mas como Jesus nasceu pequenino Nasceu uma criança Precisava ter um pai Precisava que alguém lhe desse um nome Precisava que alguém o alimentasse Precisava que alguém lhe ensinasse a andar E foi São José Quem lhe ensinou essas coisas Com profunda humildade Sabendo-se pequeno e pobre José aceitou o plano de Deus De guardar e salvar dos inimigos O próprio Salvador São José não foi pai biológico de Jesus Mas fez mais que isso Cuidou com ternura Foi a presença do pai do céu Na vida humana do filho de Deus Olha que lindo Ele não foi pai biológico Mas ele foi mais que isso Ele cuidou com ternura Ele foi a presença de Deus Na vida de Jesus A presença desse pai de amor Na vida de Jesus Qual a importância De ter um pai por perto? Eu pergunto para você Nós estamos no mundo hoje Que tem aí Desfigurado a obra de Deus Deus fez homem Deus fez mulher O mundo hoje Tem desfigurado a obra de Deus O mundo hoje Tem destituído o papel Destituído aquilo que Deus fez Então pai já não é pai Mãe já não é mãe É o responsável É o progenitor Hoje já se dão outros nomes Para não dizer pai Para não dizer mãe Mas qual a importância De ter um pai? Deus fez tudo perfeito Se Deus disse que Nós deveríamos ter um pai Ter uma mãe Porque isso tem um sentido Isso tem uma necessidade Isso tem um significado Qual que é a necessidade De ter um pai por perto? A psicologia ensina Que todo bebê Nos primeiros meses de vida Não se reconhece Como um indivíduo Separado da mãe É o pai quem faz essa separação Ajudando a criança A desprender-se da mãe Abrir-se para a relação Com os outros Com o mundo Sair do egoísmo A amadurecer O pai é o primeiro outro Que a criança encontra fora de si Então gente Olha que forte aqui já A gente escreveu isso aqui A partir de leituras De livros psicológicos E tal Psicologia Consultamos alguns profissionais Também para poder conversar Porque eu não sou psicóloga Então a gente vai colaborar Com o livro aqui Tem que dar uma estudada E atrás E aí o pai faz essa separação Ele que é o responsável A criança é fechada na mãe Ela acha que ela é uma pessoa Só com a mãe Então é o pai Quem ajuda a criança A se desprender Quem ajuda a criança A se abrir para a relação Com o outro Gente Eu não posso ser fechada Em mim mesmo Eu preciso me abrir Para a relação com o outro E quem nos ajudou Nisso Foi o nosso pai Lá na nossa infância O pai É o primeiro ou outro Que a criança encontra Fora de si Então a criança vai precisar A partir da relação com o pai Ela vai começar A sair do egoísmo Ela vai começar a amadurecer Claro que é um processo Por isso que hoje A gente vê muitos adultos Que não amadureceram Talvez não tiveram um pai por perto Para ajudar a sair de si Para ajudar a sair do egoísmo Ou Talvez o pai Não soube ser pai Talvez o pai Não soube Fazer ali A sua função de pai Cabe ao pai Ensinar limites Da vida aos filhos Você que é pai Você precisa dar limite Para o seu filho Para os seus filhos Transmitir valores éticos E morais Prover o alimento É o pai Quem tem a responsabilidade De prover o alimento A proteção A segurança da família Gente Por isso que o homem Tem que ser forte O homem responsável Por proteger a sua família Por dar segurança Se nós olharmos Lá para o homem primitivo Era o homem Quem saia para caçar Era o homem Quem protegia A esposa Os filhos Dos animais Das feras Mas hoje O que fazem Com o homem O homem Não precisa ser masculino Parece que os homens Hoje tem até vergonha De ser homem De ser macho Porque essa situação Ah machismo O homem é machista Parece que ele está tão Tem tanto medo De ser acusado De machismo Que o homem Tem perdido A sua masculinidade Os homens estão frouxos Gente O homem tem que ser forte O homem tem que Ter coragem De dar a vida De defender a sua esposa De defender os seus filhos O homem não tem que ser Um franguinho não Tem que ser forte Forte fisicamente também Né? Como é que ele vai defender A esposa dos animais Das feras Dos perigos Com um franzininho Tem que fazer Exercício Tem que ficar forte Não estou dizendo Que tem que ficar musculoso Grandão Mas tem que ser forte Ele precisa ser forte Né? Porque ele precisa Trabalhar Um homem que não trabalha Gente Misericórdia Como que ele vai prover O alimento para a sua família Hoje a coisa está tão distorcida Que às vezes o homem Fica em casa E a mulher sai para trabalhar Né? Mas isso graças Aí ao feminismo Graças a tantas ideologias Que a gente tem visto Né? Então o homem Fica em casa Cuidando os filhos Mas esse não é o papel do homem O papel do homem É sair e trabalhar É prover o alimento O homem tem que fazer isso Né? Ele vai prover o alimento Ele vai transmitir Valores éticos e morais Você que é pai Quais os valores Que você tem transmitido Aos seus filhos Você que quer ser pai Já comece a se preparar Para Dar limite Dar limite É dizer não Gente Não Ah, mas Não Quantos adultos A gente conhece hoje Que não sabe receber um não Talvez não aprendeu na infância Talvez não teve um pai Que dissesse não Ah, mas eu vou magoar o meu filho Que magoar o que, meu filho? Tá doido? Você vai ensinar limite pra ele Ele precisa na infância Aprender a ouvir não Se ele não aprender Se o seu filho não aprende Na infância a ouvir não Se você não aprendeu Na sua infância a ouvir não Você vai se tornar Ou já se tornou talvez Um adulto aí Que não amadureceu Quando alguém te fala não Você faz Gente, tem adulto Que faz birra Igual criança Dá vontade de tirar o chinelo do pé E dar uma coça Porque não aprendeu Não sabe o que é não Não aprendeu limite Não aprendeu valores éticos Valores morais O pai que faz isso Olha a importância De ter um pai Pra proteger Pra dar segurança Pra dar segurança A presença do pai Ajuda na afirmação de si Na capacidade de defender-se Explorar o ambiente Sentir confiança em si E nos demais Ajuda a criança A sentir-se mais segura Nos estudos Na escolha de uma profissão Na tomada de iniciativas pessoais Gente, ter pai É muito importante O pai tem que passar Segurança pro filho Se você é um pai Que não passa segurança Pra sua família Você precisa crescer E assumir sua missão Sua esposa tem que sentir Segurança em você Agora, ser um homem Que não trabalha Que não proveu o alimento Que não protege Ela vai sentir segurança Como? Um homem que abandona Sua família Sua esposa e os filhos Vão sentir segurança Como? Então, hoje Essa questão toda De divórcio De separação Quantos filhos Têm crescido inseguros? Aí, cresce Não é capaz Não se sente seguro Nos estudos Não consegue escolher Uma profissão Não consegue Tomar iniciativa Tomar decisão na vida Gente, tem gente hoje De 40 anos Que não tomou Uma decisão na vida Tem homem hoje Com 40 anos Que ainda mora em casa Com os pais Não conseguiu Decidir uma profissão Não consegue se casar Porque não tem segurança Pra casar Te faltou um pai Te faltou um homem A figura de um homem Que te ajudasse A ter força Que te ajudasse A tomar decisão Que te desse segurança Que te encorajasse Só que hoje Como vão Acabando com a família Acabando com o casamento Vão destruindo tudo Vão destruindo também A ausência de um pai Vai fazendo isso Aqui na nossa vida É um jovem Que já não consegue Tomar uma decisão Que não sabe o que quer Entra numa faculdade Ah, não é isso Que eu queria Sai Entra em outra faculdade Tranca Entra em outra faculdade Não frequenta a aula Desiste É assim Quantas faculdades você fez Meu filho Ah, eu comecei três Comecei quatro Não levei nenhuma pra frente Porque não era o que eu queria Você não consegue decidir O que você quer Você não sabe O que você quer Você não consegue Dar espaço na vida Então faltou um pai Faltou a figura de um pai É fundamental ter pai Assim como ter mãe E por isso Deus fez homem e mulher Por isso Deus mandou Que crescessem E multiplicassem Após se unirem Na benção matrimonial A família Não é somente O berço da fé Mas da humanidade Da formação De pessoas sadias Responsáveis Confiantes Seguras Pessoas que encaram A vida Porque sentem-se amadas E são capazes De amar Pessoas que receberam Colo e afeto De mãe E limites E segurança De pai Então olha como É importante A família Precisamos receber Colo e afeto De mãe E limites Segurança De pai Talvez você está olhando Para mim Falando Irmã Mãe Eu não tive E agora O que eu faço O que eu faço Não tive Não tive E aí queridos Vemos hoje Uma sociedade Fragmentada Por conta de ter Destruído a família Ter destruído A figura de mãe Ter destruído A figura de pai Vemos aí Pessoas que não Se sentem amadas Que não se sentem Seguras Que não receberam Afeto Porque não tiveram Presença de mãe Não receberam Segurança Limite de pai Então assim O mundo está meio perdido As pessoas estão bem perdidas Por isso a sociedade Os grupos de poder Que querem dominar O mundo Utilizam-se da mídia Espalham tantas ideologias Contrárias à vida Contrárias à família Ao casamento À geração de filhos Pois não é fácil Dominar uma pessoa Que tem base sólida Eles querem destruir A família Por quê? Porque não querem Que a gente tenha Uma base sólida Que tem equilíbrio Para fazer Seus próprios julgamentos E não são facilmente Manipuladas Destroem a base Da família Do homem E da mulher Que assumem Seus papéis E constroem Edifícios fracos Prontos a desabar A qualquer momento Então destrói A família Destrói A figura de pai A figura de homem Que homem já não precisa Ser tão homem assim Destrói A figura de mulher A figura de mãe Porque mulher não precisa Ser tão mulher assim Mulheres masculinizadas E homens afeminados Hoje a gente está vendo Essa inversão Por conta de tantas ideologias Por aí O mundo precisa Ter de volta A imagem de pai e mãe Porque senão nós Seremos dominados Seremos destruídos Gente, estão roubando De nós A família O pai A mãe A figura de homem E de mulher Não porque Você tem o direito De ser o que você quiser Esse é o discurso Mas porque querem Nos dominar Querem nos escravizar O mundo precisa Ter de volta A imagem de pai E mãe A referência De homem E mulher De verdade Não uma coisa Qualquer Os filhos As crianças Precisam ter referência De pai De mãe Por isso a mãe Precisa ser mãe Ser mulher O homem Precisa ser Verdadeiro pai Ser homem O casamento Precisa perdurar Porque aí a criança Vai ter uma referência De família De pai De mãe De homem De mulher O mundo tem necessidade De ter uma família Um lar E experimentar O que é o amor Gente Como que eu vou crescer E saber o que é amor Se eu não tenho isso Na minha casa Não tem Não tem Referência De família De lar De amor O mundo geme E chora Através do olhar Vazio E perdido Da juventude Jovens Com olhar perdido Olhar vazio Através do olhar De crianças Vidradas Na tela Gente Criancinha pequena O olho Já está grudado Nas telas Por quê? Porque hoje O celular Ocupa O lugar E a atenção Que os pais Deveriam dar Para a criança Então Para não ter que dar A atenção Dá o que O celular Para não ter que Gastar tempo Com o filho De estar Com o filho Bota o celular Na mão dele Que o celular Ocupa o tempo Ocupa a criança Distrai E o pai e a mãe Não precisam Estar presentes Ser pai Ser mãe Dar atenção Dar atenção Dar atenção Para os filhos De pessoas Solitárias Sem sentido De vida Quanta gente Solitária Por aí Quanta gente Sem sentido De vida O mundo Precisa Experimentar A ternura De Maria E José Talvez você está falando Irmã Não tive pai Não tive mãe O que eu faço agora? Você precisa Experimentar A ternura De Maria E de José Você vai precisar Ter Maria Como mãe Você vai precisar Ter José Como pai Eles vão precisar Entrar na tua vida Por isso que Esse passo Que a gente tem que dar É receber São José Como um pai De ternura É receber São José Gente Desde o começo Quando nós fizemos Essa caminhada Com São José A gente foi vivendo Várias coisas Eu já contei Para vocês No primeiro vídeo Falando como surgiu O caminho Se você ainda não assistiu Assista Importante esse vídeo Nós gravamos antes Da caminhada de consagração Então ele fala Como surgiu Começamos Querendo amar São José Querendo seguir São José Mas ainda não era um pai De repente Fomos fazendo a experiência Fazendo a experiência Cada turma de consagração E tal De repente São José Se torna um pai Para nós Aí nós entendemos Precisamos receber São José Como um pai De ternura Um pai E aí veio a imagem Confirmar isso Ganhamos essa imagem O pai de ternura E aí surgiu também Uma canção Vou falar mais sobre isso Que experiência Maravilhosa Deus tem nos conduzido Através desse caminho De consagração Nos tornamos Filhos Filhas De Maria E José Poder pedir colo Encostar a cabeça Junto ao coração Deus nos inspirou Uma linda canção Chamada Eu tenho um pai Então com essa caminhada toda Com esse processo todo Que nós vivemos aqui Deus nos inspirou Uma canção Chamada Eu tenho um pai Que você encontrará Para ouvir Em nosso canal Do Youtube Carmelitas Mensageiras Então nós gravamos Essa canção E deixamos disponível Para você poder ouvir Eu gostaria que você Fizesse essa experiência De ter um pai De ter uma mãe Ah, meu pai já morreu Minha mãe já morreu Ou meu pai não me assumiu Nem sei quem é meu pai Nem me registrou Tudo bem Gente, não dá Para voltar ao tempo Não dá Para voltar lá na infância Não dá Não dá Para trocar o pai Não dá Para trocar a mãe Mas dá Para aceitarmos Maria e José Como pai Como mãe Dá para A partir de hoje Nós fazermos a experiência De fazer parte Da família de Nazaré Você pode fazer parte Da família de Nazaré Você pode fazer Essa experiência De ter um pai De ter uma mãe De ter José E ter Maria Como pai e mãe E eu quero propor Para você Quero propor isso Para você hoje Neste momento Terminando esta formação Faça a experiência De rezar Com essa canção E pedir Que São José Seja o seu pai Feche os seus olhos E se imagine Pequenino No colo De São José Afagado Em seu coração Juntamente Com Nossa Senhora E permita Que toda Sua necessidade De ter um pai Seja suprida Por essa presença amorosa E aqui no livro Você vai encontrar A letra da música Eu tenho um pai Eu quero até ler Para você E depois Eu quero convidar você A fazer a experiência De ouvir esta canção Fechar os seus olhos E receber colo Receber carinho Receber a segurança Que tem te faltado Da ausência de um pai Receba isso Em São José São José Homem simples A quem Deus escolheu Para ser pai do Salvador São José Homem simples A quem Deus escolheu Para ser pai do meu Senhor Quero que sejas Meu pai na fé Que me tome Em teus braços Junto a Jesus Que me protejas Quando eu tiver medo Que me encorages A prosseguir Que me dê segurança Com tua mão forte A me amparar Não é isso Que um pai tem que fazer? Então que me dê segurança Com a tua mão forte A me amparar Então peça São José Sejas meu pai Me afague em teu coração Sejas meu pai Para que eu durma tranquilo E não me sinta só Sejas meu pai Em ti posso confiar Sejas meu pai Contigo estou seguro Tua casa é o meu lar Sejas meu pai Eu tenho um pai E você já afirma isso Eu tenho um pai Pertenço à família de Nazaré Você tem uma família Meu porto seguro Jesus Maria e José Eu tenho um pai Eu não estou só Se convença disso Eu tenho um pai Eu posso confiar Talvez alguém te feriu Você não consegue confiar A partir de hoje Você tem um pai Você pode confiar Eu tenho um pai Estou seguro Eu tenho um pai Assuma isso na tua vida Você tem um pai Meu querido Minha querida Esse é o passo Que precisamos dar Precisamos ir a José Pela nossa oração Precisamos ouvir Aprender com São José Fazer o que ele nos disser Mas sobretudo Precisamos tê-lo como um pai Um pai de ternura Um pai que nos ama Um pai que quer preencher A falta do pai Na nossa vida Um pai que quer nos dar segurança Um pai que quer nos amparar Um pai que quer nos ajudar A ter limite A crescer A amadurecer A ser uma pessoa melhor São José quer ser o nosso pai Dê esse passo e permita isso Se você chegou até aqui É sinal que já entendeu Como funciona Essa caminhada de consagração Certo? Você já conheceu De forma profunda São José Nessas formações Nessa segunda fase E a como recorrer a ele A tê-lo como pai Você também já entendeu O que é a consagração Como funciona A nossa caminhada de consagração Pois agora é a hora De dar mais um passo Aliás 31 passos De conversão Queridos Como filhos de São José Precisamos ser santos Se o nosso pai é santo Precisamos ser santos Como o nosso pai Então agora A partir da próxima formação Você já vai caminhar Nós já vamos entrar Na preparação da consagração Até agora foram duas fases De estudo Tá bom? Pra gente entender O que é consagração Pra gente conhecer São José E agora nós vamos dar Passos mesmo Pra nos preparar Pra essa consagração E são passos De conversão Passos em que nós vamos Aprender a ser uma pessoa melhor Passos em que vão nos ajudar A arrancar da nossa mente Essas ideologias do mundo Passos que vão nos ajudar A sermos cristãos melhores Pais, mães melhores Filhos melhores Profissionais melhores Passos que vão nos ajudar A aprender a sofrer Aprender a carregar A nossa cruz Aprender a buscar Uma vida de virtude Aprender a rezar direito Talvez você está rezando errado Aprender a rezar de verdade Tá bom? Aprender a confessar Aprender Olha, muita coisa A gente tem por aí Muita coisa a gente tem Pela frente Tá bom? Não desanime Você não está só Você não está sozinho Há uma multidão de filhos E filhas de São José E Nossa Senhora Caminhando com você Rumo à terra prometida Ao céu que Deus preparou Para cada um de nós E que nosso pai São José Junto com os santos e anjos Estão esperando por nós Com imensa alegria e júbilo Vamos juntos, rumo ao céu? Vamos juntos, meu irmão Minha irmã Nós estamos caminhando Para o céu Nossa vida não é neste mundo Não está aqui o nosso tesouro Não está aqui a nossa alegria A nossa alegria é o céu Por isso é pra lá que vamos caminhar É para o céu que estamos nos direcionando Então não desanima Irmã, mas são 31 dias Sim Mas você não está sozinho São 31 dias Sim São 31 dias onde você vai crescer Onde você vai amadurecer Onde você vai ser melhor Onde você vai ser transformado Pela graça de Deus Que vai te santificar Trilhe esses 31 dias Trilhe esses 31 dias com o teu coração aberto Com o teu coração desejoso De ser santo De ser o que Deus preparou Para você Trilhe esse coração Com a certeza de que Deus te ama E quer o melhor para você Nessa terceira fase Não serei só eu Irmã Daiane Nós teremos outras irmãs Também aqui dando formação Para nos ajudar A trilhar este caminho Então faça aquilo que deve ser feito Participe aí das formações Esteja com o seu livro em mãos Esteja aí Vá riscando o seu livro Vá fazendo as suas anotações Aquilo que Deus te chamar a viver Faça as orações para cada dia Cumpra o propósito Meu irmão, minha irmã O propósito Ele é sempre para te ajudar E colocar em prática O que você está ouvindo O que você está aprendendo aqui Tá bom? Perseverança Força Graça Quero aqui fazer uma oração com você Para a gente fechar esta segunda fase Vamos entregar Feche seus olhos por um breve momento Vamos entregar tudo nas mãos de São José Essa nossa caminhada Estes nossos 31 dias São José Que São José possa nos conduzir na vontade de Deus Nos ajudar A perseverarmos A sermos fiéis E a termos o coração aberto Para vivermos em tudo A vontade de Deus Rezemos juntos Ó glorioso São José Nas vossas São José Deus abençoa o coração de Deus Deus abençoe sua vida Louva a Deus por você já ter chegado até aqui Força e perseverança Não desiste Estamos juntos E vamos juntos até o céu Deus te abençoe Grande abraço Até a próxima formação Música 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 Amém.